Meu nome é Arlete Embacher. Estudei de 1963 a 1969 no colégio Nossa Senhora de Lourdes, das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição, na Água Rasa. Embora eu morasse no Tato a Pé, eu fui estudar na Água Rasa, única e exclusivamente porque a mamãe me encontrou com a irmã Carolina no ônibus que elas pegaram no Largo São José do Belém, uma indo para o Tato a Pé e outra indo para a Água Rasa. E nessa conversa, a mamãe soube que ela trabalhava no colégio Nossa Senhora de Lourdes e ela ficou encantada com a irmã Germana e me colocou no colégio. Então, foi através da irmã Germana que eu fui estudar no colégio. Por que irmã Germana? Porque antigamente era o nome que ela tinha. Depois ela mudou para a Ana Carolina. Ela foi minha professora no ginásio de geografia. Era uma professora que dava lição todos os dias e religiosamente corrigia e averiguava os cadernos toda a aula. Ela deixou muitas saudades quando, em 1912, de 1965, ela foi transferida para Itaú-Sul, em Goiás. Mantivemos contato por vários anos por cartas. Até que, em um momento, um grupo de ex-alunas, nós nos reunimos e fomos visitá-la em Itaú-Sul. Coloco algumas fotos também dessa viagem, que o nosso grupo, muito gostosa a viagem. E as irmãs nos receberam e nos recepcionaram muitíssimo bem. Música Música Já se passaram 50 anos do nosso primeiro contato, do nosso primeiro encontro. Hoje, prestamos uma homenagem aos seus 60 anos de vida consagrada e 80 anos de idade. Eu, particularmente, quero cumprimentá-la em meu dom, de minha família e do meu grupo de ex-alunas da turma de 69, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, seu amor à educação, a sua doação, caridade, por esse trabalho lindo que desenvolveu durante todos esses anos. E pelos seus livros, que foram os livros que... escritos para a comunidade e para preservar a história das franciscanas da Imaculada Conceição aqui no Brasil. Minha querida irmã Carolina, eu gostaria de homenageá-la lendo um texto que acho que não poderia ser melhor para retratá-la. É o seu pensamento no livro de sua autoria, que eu acho muito lindo. Rumo ao infinito. Voar ao encontro de Deus para além do tempo e do espaço. Voar ao encontro do irmão para além de todos os preconceitos e fronteiras. Voar ao encontro de si mesmo para além de toda a sabedoria humana. E descobrir Deus, o irmão e a si mesmo, bem no íntimo do próprio ser. E transbordar na gratuidade de uma vida plena de paz, de luz, de compreensão. E construir um mundo novo, um mundo cheio de beleza e felicidade. Irmã Ana Carolina dos Santos. Fique franciscana da Imaculada Conceição. Que Deus te abençoe e Deus te proteja. Um beijo no teu coração.